Rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon muito legal para o nosso mine E esse addon aqui galera é um novo addon de armas em 3D, beleza? Então mano, tá muito legal esse addon Ele foi aqui então atualizado e cara, tá bem top, vocês vão curtir muito aí, eu tenho certeza Então eu vou deixar pra vocês aí o download na descrição, beleza? Então eu tô utilizando aqui a versão 1.21, a versão mais nova aí né cara, no caso a oficial mais nova Aí você pode estar aí então utilizando a versão que você quiser aí da 1.21, tá? Bom, esse addon aqui ele é bem interessante, como eu falei, é armas em 3D Então a skin também dessa arma é muito legal E o addon é esse aqui, beleza? Ele não tem um nome específico aí Então você instala em pacote de textura e também aqui no comportamento E eu tô utilizando aqui então as shaders e o misship que eu curto bastante Então já vai deixando o like aí no vídeo né, e também se inscreve no canal se você não for inscrito E sem mais oração né, bora começar aqui então, lá tá vendo esse addon que tá muito legal E galera, antes de começar aqui então o vídeo, eu quero falar pra vocês aí de um aplicativo muito top Que mano, você pode estar assistindo vários filmes, animes, séries aí, canais ao vivo E muito mais, e esse aplicativo é a Brasil TV, lá tem mais de 280 mil conteúdo E mano, você pode também estar assistindo aí em várias plataformas diferentes, tá? Pode ser no celular, tablet, TV, no PC, tanto faz aí E tudo em reprodução, cara, em alta definição e a qualidade é muito boa, tá? Então ó, o download vai estar aí na descrição e também no comentário fixado Então velho, não perde tempo, baixa aí que vale muito a pena Eu já tô utilizando e tô gostando bastante, beleza? E bora começar aqui então rapaziada, aqui no seu inventário A gente vai ter aqui então as armas sendo adicionado lá embaixo Então você vem aqui ó, descendo aqui embaixo E aqui então vai ter as armas E tem bastante arma aqui então sendo adicionado E cada arma vai ter aqui então dois tipos No caso a gente vai ter aqui então a arma normal E essa outra aqui ó, que é essa empty Que é quando ela acaba a bala Então é uma arma aí que não tem bala, não tem cartucho né Então por isso que tem aqui então esses dois tipos Aí você pode vir aqui então, por exemplo, e tá pegando essa aqui ó, que tem bala Essa aqui já não tem, mas você pode estar aqui então recarregando E pra tá aí recarregando cara, é só você segurar aqui então na arma E não precisa de cartucho nem nada Pode ver cara, aqui não tem bala aqui ó, sendo adicionado É só você segurar aqui então na arma tá Bom, a gente vai ter aqui então cara, algumas armas muito legais Por exemplo, essa aqui ó Que no caso é tipo uma arma de luz aí tá rapaziada Olha isso mano, é uma arma aí do futuro cara Muito legal ó Olha isso, você segura aqui então e pronto E vai soltar aqui então um raio aí muito top Eu vou tá pegando aqui então alguns mobs Pra gente tá aqui então matando Eu curto pegar aqui então o esqueleto híter tá Ó, bora spawnar aqui então vários É só você segurar aqui então ó Aí você segura e depois cara, você solta aqui Beleza ó Soltou pronto Aí você vai meio que soltar o tiro aqui então dessa arma Beleza? Vamos ter aqui então essa SMG né cara Que é uma arma aí ó, básica tá Muito legal, o barulhozinho dela é muito legalzinho cara Mas ok, então tem essa outra aqui também Que no caso é essa Star né rapaziada Olha isso, ela tem aqui uma mira também ó Aí você vê aqui então mira aqui ó No nosso esqueleto híter E mata aqui então ele, beleza? Bom, todas elas tem a skin muito top ó Bem bonitinha né Então quando você corre aqui também ó Ele vai tá aqui então levantando pra cima a arma Isso é muito bacana também tá Essa aqui é uma das que eu mais curto Que no caso ele segura aqui então duas armas cara Isso é muito legal ó Bem interessante né Olha isso mano Aí você pode vir aqui então e dá muito tiro cara Com as duas armas inclusive E elas são bem fortes tá Como eu falei, acabou aqui então a bala Eu não sei cara Se ele recarrega sozinho Igual eu falei pra vocês No caso era pra recarregar né rapaziada Ó, recarregou sozinho tá ó Aí você pode tá aqui então utilizando tá Ó, então bora testar aqui ó Ok, segura aqui então ó Ó, ele recarregou tá rapaziada Olha isso Aí depois ele vem aqui então e atira tá No caso pra você recarregar É só você mirar aqui então no chão Olha isso E segurar tá Ele vai tá aqui então recarregando E pronto já voltou Pelo que entendi aqui Não precisa esperar a bala acabar toda Então cara Você pode recarregar bem antes Aí a próxima aqui então Eu não sei se é uma A12 É uma arma aqui normal né Deixa eu ver qual arma que é essa aqui A M4 né É uma M4 aí tá galera Olha isso O jeito dele recarregar bem topzinho E o tiro dela é muito legal também tá Bom, tem essa aqui ó Que é uma Snipe Parece tá ó Isso, é uma Snipe Aí você vê aqui então ó Ok Nossa cara, não é tão forte né ó Preciso de dois tiros pra matar Quinto, esqueleto, híter Então não vai ser uma arma tão forte A próxima aqui então É essa White Fang né cara Olha isso Que vai ser também Nossa cara Eu achei que ia Snipe Mas não cara Ela dá muito tiro mano Olha isso Bem apelona ela Bem forte aí né Essa aqui a gente já viu E a próxima aqui então Já é um Riffler né cara Olha isso Aí você pode ver aqui então ó E atirar É bem forte cara Olha isso Um tiro que eu matei O esqueleto híter Até dropou aqui a cabeça dele ó Ó Eu já vi que tem um esqueleto híter Lá na frente cara Vou tentar aqui então ó Acertar ele ó A cabeça dele cara Calma aí ó Nossa cara Ele tá andando ó Ele andando é um pouco difícil Mas ok Nossa cara Eu acho que eu atirei certo hein Rapaziada não tá indo cara Olha isso Ó agora foi Ela tem aqui então cinco balas né cara Então agora só tem mais uma ó Aí acabou tá Olha ele recarregando galera Que top né cara Aí pronto Você já pode estar aqui então Utilizando de novo Como eu falei Não precisa de cartucho Nem bala Nem nada Ele já recarrega sozinho aí Bom Faltou aqui então Essa aqui né cara A nossa pistolinha Que tem duas aqui Como eu falei pra vocês né Vai ter dois tipos de cada arma Tem arma que não tem dois tipos né Mas tem outras que tem tá E o último aqui então É esse aqui ó Que no caso É esse rifle aqui ó Automático cara Olha isso Vai ser um rifle automático Então deixa eu ver ó Deve dar muito tiro isso ó Dá bastante tiro A mirazinha é vermelha ó Dá pra ver aqui então cara Que a mirazinha É vermelha até ó Achei bem legal isso aí ó Um detalhezinho top aí Ok Vamos ter aqui então A pistolinha no caso A gente não tem nenhuma pistolinha Tipo uma Desert Eagle tá Já que a pistolinha Ele vai tá aqui então Segurando cara Que é isso aqui ó Ele vai segurar aqui então Com as duas mãos Então não chega a ser uma pistola Eu acho tá Mas ok ó Dá aqui então um tirinho também É bem fraquinho essa aqui ó Olha isso Não é tão forte Vai ter aqui também Essa aqui ó Que ela é muito estranha rapaziada Olha isso mano Ela é toda diferente aqui né cara Eu não sei nem o nome Dessa arma aqui Deixa eu ver o nome dela aqui ó É no caso Não tem um nome muito específico ali tá Mas ela é bem topzinha aí também Beleza E também tem aqui então A nossa 12 Que pra mim É uma das que eu mais curti Desse Adam Ela dá muito tiro Ela é bem forte E você pode matar Vários esqueletos itens aqui então Jovensada só tá rapaziada Olha isso No caso Não consegui agora né cara Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver Agora foi né cara Foi aqui então Em dois esqueletos itens né cara O dano aí Bom deixa aí nos comentários Qual arma que você achou mais legal E essa aqui então É as skins ó Da arma aqui então Um pouco mais pertinho aí É pra vocês estarem vendo Então mano Elas estão bem bonitinhas Olha essa aqui galera Que legal né cara O jeito ali então De ele tá segurando Tá bem topzinho E deixa aí então nos comentários Qual foi que você mais curtiu A que eu mais curti sem dúvida Foi essa aqui E mano Essa skin dessa aqui ó Ele é muito legal né cara Olha isso Os detalhezinhos bem bonitinho Bom galera então é isso Deixa o like aí no vídeo né E também cara Se inscreve no canal Se você não for inscrito O download vai estar aí na descrição Pelo canal do criador Se você não conseguir baixar Pode comentar aqui embaixo Que eu te ajudo até baixando E aí na descrição Vai ter um vídeo aí Ensinando Até instalando o Adam Pra você que não sabe E é isso então né rapaziada Valeu Falouze Fui 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 E aí